Vamos ao vivo agora para a capital, vamos para Campo Grande com a participação da Lorraine França que tem informações para a gente aí a respeito dos casos de Covid e também de influência H3N2 porque infelizmente esses casos estão aumentando aqui em Mato Grosso do Sul, aliás em todo o Brasil e o estado também já tem mais casos registrados de H3N2. Lorraine, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Pois é, Mato Grosso do Sul entra aí para a lista de estados com casos confirmados do vírus da gripe, o influenza H3N2, que é um novo tipo aí, que é um outro tipo de vírus influenza, a gente tem outras cepas também, mas agora acontecendo em todo o país uma espécie aí de surto desse vírus influenza H3N2. Mato Grosso do Sul também já registrou esses casos, já são cinco confirmações aqui em Mato Grosso do Sul, a preocupação é bastante grande em relação a isso, principalmente porque metade desses casos são aqui de Campo Grande. Viu ontem, inclusive, a Secretaria de Saúde confirmou, aliás, são cinco casos, não, perdão, são cinco mortes já confirmadas por H3N2 aqui em Mato Grosso do Sul. Só ontem foram confirmadas duas mortes, uma delas, uma senhora de 71 anos que tinha aí algumas doenças como problemas no coração, problemas cardiovasculares e diabetes, e outra que chama a atenção é de uma mulher, uma jovem de 35 anos que não tinha nenhuma doença pré-existente que a colocasse aí no grupo de risco. No dia 21 de dezembro, Mato Grosso do Sul também perdeu um jovem de 21 anos sem doença pré-existente para H3N2. São cinco casos, cinco mortes confirmadas em menos de 15 dias aqui em Mato Grosso do Sul. No início da manhã de ontem, então, a Secretaria de Saúde já tinha confirmado a morte dessa mulher de 35 anos, depois, ali, no horário do almoço, confirmou mais uma morte dessa senhora de 71 anos, que é lá de Dourados. Também registra morte o município de Corumbá. A primeira vítima do vírus foi no dia 21 de dezembro, esse jovem de 21 anos. De lá para cá, então, a gente tem essas mortes acontecendo aí, infelizmente, por essa cepa do vírus influenza. Os óbitos reacenderam a preocupação das autoridades de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, inclusive, fez um alerta à população para que as pessoas se vacinem contra a gripe, contra a influenza e também contra o novo coronavírus. Por quê? Porque agora a gente tem uma transmissão, uma infecção simultânea que une aí o vírus da gripe e também o coronavírus. Essa infecção simultânea é chamada de flurona e seis pessoas aqui em Mato Grosso do Sul já estão com o caso de flurona confirmado também. Ontem, também, a Secretaria de Saúde confirmou esses seis casos em três cidades de Mato Grosso do Sul. Entre os pacientes estão duas crianças de nove anos e um bebê de cinco meses. De acordo com a Secretaria, todas as pessoas já receberam alta, os casos foram identificados e tiveram confirmação apenas ontem. Nenhum deles estava vacinado contra a influenza. Até por isso, também, o alerta da Secretaria de Saúde para que as pessoas se vacinem. Com o aumento de casos de influenza, de flurona e de covid-19, aqui em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde está instalando nos postos de saúde estruturas externas, porque a demanda de pessoas com problemas de síndromes respiratórias, como a gripe e a influenza, tem aumentado. E, olha, eu digo para você, viu, Ana, os hospitais privados aqui da capital também já começam a registrar aí lotação, demora no atendimento, tudo isso porque há um aumento aí de pessoas que estão procurando esses locais, esses hospitais, esses postos de saúde, relatando sintomas de gripe, sintomas de covid-19, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.